Música Mais de 730 mil agricultores familiares de 693 municípios receberam o benefício do Garantia Safra de agosto a dezembro de 2014. O investimento mensal do governo federal é superior a 124 milhões de reais. O benefício auxilia agricultores familiares de municípios sujeitos a perdas de safra devido a seca ou excesso de chuvas. Para participar do programa, o agricultor deve verificar se o seu município participa do Garantia Safra. Para isso, o município deve assinar um termo de adesão com o governo estadual e definir a quantidade de agricultores que vai participar. Além disso, o município precisa comprovar perda de pelo menos 50% do conjunto da produção de feijão, milho, arroz, mandioca e algodão. De Brasília, Luana Karen. Legenda Adriana Zanotto